Salve galera, beleza? Raul Kimnara e hoje eu vim trazer um vídeo para vocês de Fortnite Salve o Mundo! E nesse vídeo eu vou estar ensinando para vocês como fazer as masmorras, as catacumbas por tempo limitado, tá galera? Então para você elaborar sua build, você vai precisar de um soldado, não precisa exatamente ser o Cavaleiro do Pântano como eu estou usando aqui, ou um soldado que você gosta, que você tem, sei lá, consegue jogar melhor com ele, porque eu escolhi Cavaleiro porque ele tem tanto o Mandarbala quanto a Onda de Choque. E o Mandarbala também comba com Grito de Guerra. E como é que vai funcionar isso daqui? O principal é o Mandarbala, que quando você comba ele com o primeiro Café do Dia, com o Comando de Neve, ele consegue derrubar até bem rápido os monólitos e os chefes. Você pode combar de outras formas também, por exemplo, se o Comando da Neve eu poderia, por exemplo, colocar a Bancheê. Se eu colocasse a Bancheê eu aumentaria o dano do Grito ali em 8,5% e velocidade de movimento. Também é interessante porque às vezes quando você, por exemplo, enfrentar o boss que é o Smasher, ele às vezes te acerta e cancela o seu Mandarbala. Você perde uns 2 segundos ali pelo menos de batalha, né? Você está batalhando e acaba parando uns 2 segundos. Com essa velocidade você já conseguiria se afastar do chefe e não parar nenhum segundo de usar a habilidade. Também é muito interessante. Eu estou até pensando em começar a usar ela na minha build. Eu usei aqui uma redução de recarga. Tem essa aqui da Bola de Neve que dá mais dano. Esse que aumenta o crítico. Corossário porque você acaba apanhando bastante e com o Corossário você dá até uma tancadinha boa ali no meio da briga. Também você pode colocar, sei lá, um Sobrevencialista no lugar disso. Você que escolhe aí. Eu coloquei Escapista porque como é por tempo limitado você sempre tem que estar correndo. Eu achei muito interessante isso aqui porque a Onda de Choque é uma habilidade que volta até aqui rápido. E aí com o combate com boas festas, né? Que também reduz o recargo de habilidade em 40%. Você fica o tempo todo soltando e correndo. E é 40% de movimento que é muita coisa. Para vocês ganharem boas festas, tá galera? Você tem que fazer aquela quest lá da Chica Chiquinha. Que aí quando você desbloquear ela você vai ganhar também essa habilidade, tá? Então é isso aí. Bora pro vídeo. Beleza então galera. No começo aqui eu já começo com a Onda de Choque para ganhar os 40% de Speed. E eu vou aqui em direção aos Monólitos. Eu pego uma posição entre os primeiros dois. Para conseguir destruir logo os dois e ainda juntar um pouquinho do Mandar Bala para o terceiro, tá? Vocês podem ver, ó. Destruir o primeiro. Aí eu volto pro segundo. Quebrei rapidamente. E aí eu vou jogar essa também em terceiro. Eu consegui levar o terceiro também com uma habilidade somente. Agora eu já uso outra Onda de Choque. Ela já voltou. Como vocês podem ver, que nem eu falei que o Kodal é rápido. Já voltou essa. Aí eu pego as duas chaves e ainda tenho um pouco de espirro. Para já ir me movimentando a primeira porta, beleza? Todas as partes da Dungeon, como você já sabe, né? Quem vai estar tentando fazer aí nesse tempo limitado, já sabe que você sempre tem que quebrar três monólitos e achar a chave que vai ser espalhada pelo mapa, tá? Ela nunca está na mesma localidade, né? Porque aí eu achei algum canto que você vai achar também. Minha dica. Tem essas chamas vermelhas. E ela vai ser a sua... Como posso dizer? Ser tipo de gestão GPS, né? Você seguindo ela, você sai do caminho. Então, siga as chamas vermelhas. E nesse meio caminho, provavelmente a chave também vai estar perto de alguma chama. Tipo, do caminho que o jogo faz você seguir. O mais difícil é que você tem que saber quando usar a sua miniganta. Que nem eu usei lá, tem 16 segundos. Aí, por exemplo, eu tenho uma decisão. Será que eu uso aí ou não? Porque se eu usar ali nos faltando 16 segundos, e se eu achar outra? Talvez eu não tenha cuidado para a próxima. Que nem agora. Eu fui olhar para ver se tinha outra bem próxima. Eu sabia que se eu usasse aí, talvez eu consiga usar para destruir a outra também. Eu quero ver isso, ó. Será que eu consigo pegar a outra de cantinho? Eu não vou conseguir. Não, eu não consegui. E agora tem mais 30 segundos até a próxima. É bom você saber como usar. Nesse mapa bem específico, você tem que meio que destruir os três sem conseguir pegar um spawn de dois, né? Que nem eu fiz no começo, que eu soltei no meio de dois para conseguir destruir os dois rápidos, né? Por isso que eu falei que talvez seja bem inteligente você usar a Banshee, que a Banshee te dava uma movimentação. Talvez com uma movimentação um pouquinho maior eu conseguisse quebrar esse também usando somente uma minigunha. Uma underbala aí para conseguir destruir os dois. Mas tem que testar. Caso você queira tentar, pode fazer dessa forma também. Como eu falei, a build varia. O que vai valer a pena é você mandar bala com speed. Aí você faz do jeito que você quiser, os personagens que você tiver. Faz aquele combinho bacana aí que você acha que vai dar certo e provavelmente você vai conseguir fazer. Isso foi o que eu usei. Deu certo. Estou gostando dessa build. Então, né? O time que está ganhando não vou mexer. Aqui o bicho me pegou, cara. Isso é uma parte boa que eu gosto do... Desse personagem. Porque quando você toma dano e aquele... Aquele bicho te agarra nessa tecla e te segura... Você consegue acertar ele, às vezes, até sem mirar nele. Porque esses fantasmas vão acertar ele. Então, é bem interessante esse personagem por causa disso. Como eu disse também, os mobs não acumulam tanto. Aqui eu percebi que eu ainda tinha cerca de 14 segundos de cooldown. Então, eu não ia conseguir ir para cima já dos monólitos. Então, o que eu fiz? Eu já fui primeiro pegar a chave, enrolei os mobs até eu voltar a minha minigun. Eu já solto aqui o grito de guerra, puxo a minigun e eu sei que eu vou conseguir destruir os últimos dois mortos restantes. É como eu disse, eu soube guardar a minigun para destruir dois de uma vez só. Como vocês viram também no Smasher, né? Que eu usei a minigun. Se vocês viram o dano que eu consegui dar. Outra dica também, viu o que eu fiz aí? Eu pulo já e aperto o meu Q, né? O meu Q é construção de parede. E vi que não ia dar. E o pulo, ele, de qualquer forma, ia parar no portão. Então, eu já uso ele. Para ficar perto do portão, de qualquer forma. Tipo, eu vou chegar e encostar no portão. E eu vi que não ia ter como botar parede. Aí eu já pego e altero automaticamente para a rampa. E seria mais rápido. Aí eu avistei outro monólito também do outro lado. E eu sei que se eu destruir aí, eu vou conseguir também acertar ele do outro lado da ponte ali. Vocês podem ver. Beleza, eu quebrei ele também. Aqui vocês podem construir aí para conseguir um pouco mais de tempo, tá galera? Às vezes pode ficar bem apertada essa dungeon, porque... Você nunca sabe onde a chave vai aparecer. Ela não aparece no mesmo canto, né? Vocês podem ver, tá vendo? Que eu estou seguindo as chamas. Tem mais chamas aí. Eu vou passando por elas e ela vai me mostrando o caminho correto. Mas, nesse ponto, eu já tenho 8 segundos para pegar a minigun. E tem mais um monólito somente para eu quebrar. E a chave, por sorte, ela ficou bem no finalzinho ali. Então, eu não vou ter que desviar meu caminho para ir atrás dessa chave. Isso vai me dar um bom tempo também. Mas, foi sorte. Nem sempre é assim, tá galera? Eu tentei dar um edit, errei. E aqui, dessa vez, eu consegui colocar a parede. Gente, se eu apertar... Se eu clicasse o mouse e eu visse que não funcionou, eu ia botar uma rampa. Olha, eu já cheguei aqui no... No Vlad, faltando ainda 4 minutos. Então, eu tenho 4 minutos para derrotar o chefão. Como eu falei, o soldado é muito forte, porque eu vou dar muito dano nele com a minigun. Qual que é o esquema aqui, galera? Você vai tirar 50% da vida dele. A minigun ainda não voltou, por isso que eu ainda não usei. Vai voltar agora. Vou puxar, ó. Vou tirar 50%. Vai travar. Não vai deixar eu tirar mais que isso. Ele vai sumir. Agora, e essa parte que eu falei que é importante, o sobrevivencialista ou o coro saúre, tá galera? Porque o que acontece? Se eu não tivesse, eu ia ter morrido agora. Você viu que a vida que eu fiquei foi bem curtinha. E com a minigun na mão, você não pode usar a habilidade de cura. Então, foi bem apertado essa parte. Eu construí ali que nem o remit, que eu coloco primeiro o telhado para depois colocar uma parede, pular e colocar o teto para subir e os bichos não me derrubarem daí, tá? Eles não subiram na escada e conseguirem subir nessa parte. Eu fico ali por quê? Porque senão eles ficam te dando dano, vai explorando mais e não compensa você ficar aí embaixo, tá galera? Fica aí, espera o Vlad voltar. E agora aqui vai ter um segredinho. Quando ele voltar, aquele 50% de vida que você tirou, ele vai recuperar. Então, não vai ruxando para cima dele que nem um louco. Não vale a pena. E eu gosto de descer, porque todos os bichos estão esperando em cima, então eles vão ter que fazer todo o caminho para voltar. Eu gosto então de descer aqui e esperar um tempinho só para ele recuperar essa vida, ó. Você tá vendo? Ele é ativado de 50% da vida. Aprende-se na vida dele na direita ali, galera. 80%, tá vendo? Tá subindo ainda. E eu só vou poder atacar ele quando eu pegar 100%. Ele conseguiu matar, porque mobou muita coisa ali e acabei me enrolando um pouco. Mas não tem problema. Ele já deu o time de recuperar 100%. Mesmo dando aquele daninho, ó, ele não vai bugar. Aí, pronto. GG, galera. Mas cuidado, se vocês não esperarem esse tempo que ele precisa ali... Caraca, quase morri ainda. Se você não esperar esse tempo aí da vida encher, ele vai ou sumir, que vai te dar um problemão, porque como você precisa esperar o tempo ali, vai te dar muito problema mesmo isso, cara. Porque aí, talvez você perca a missão, porque você não esperou, sei lá, 2, 3 segundos. Não vale a pena, tá, galera? Espera o tempo acabar ali. A vida ali encher 100%, né, no caso. Senão, não vai dar certo. Eu ainda fiz com um tempo bom aí. Faltou, o quê? 2 minutos ainda para eu perder a missão. Então, se eu errasse ali, ainda dá para arrumar. Mas já aconteceu de faltar 5 segundos para terminar a missão. Deu, tipo, 9,55, eu quase perdi. Então, cada segundo aí vale para você ter um sossego ali no final e conseguir matar ele com mais facilidade, tá, galera? Então, beleza, galera? Essas foram as masmorras, as catacumbas. Espero que tenham gostado do vídeo. Se curtiu aí, deixa aqui like, se inscreva no canal e compartilha o vídeo. É isso aí, galera. Valeu, falou, fui!